É hora de pedir a ajuda de vocês. Gente, eu estou aqui em nome do Cantinho dos Anjos, que é uma ONG de animais, tá? De cachorrinhos, gatinhos, e que está precisando muito, muito da nossa ajuda. A Cantinho dos Anjos foi muito ativa na enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, resgatando mais de 300 animais. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ração, sachê para gatos, cachorros, enfim, a ajuda que você quiser dar sempre é bem-vinda. Você pode ajudar também fazendo um pix para Cantinho dos Anjos, ou então indo no brechó, ali na Protássio, esquina com a Silva só, a Cantinho dos Anjos tem um brechó, e esse brechó, toda a renda do brechó vai para a ONG, tá? Então você pode doar roupas, objetos de decoração, acessórios, sapatos, enfim. Você pode doar muita coisa para o brechó, porque a venda desse brechó vai direto para a Cantinho dos Anjos. A gente não estaria aqui divulgando e pedindo a ajuda de vocês se a Cantinho dos Anjos não fosse uma ONG super séria e parceira aqui do Feminíssima. A Cantinho dos Anjos precisa da sua ajuda.